Olá, pessoal! Meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula, eu vou estar mostrando para vocês como utilizar o laço de repetição FOR aplicado a um exercício, ok? Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para ficar sabendo das novidades e deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando dessas aulas, ok? Tá. Muitos alunos, pessoal, me procuram e têm dificuldades em fazer repetição, ok? Na verdade, pessoal, muitas vezes eu percebo que a dificuldade não está em fazer repetição. E sim a dificuldade da pessoa, às vezes, está mais na base. A pessoa, às vezes, não sabe fazer, por exemplo, declaração de variável, não sabe fazer operador aritmético, não sabe o que é uma entrada, não sabe o que é uma saída. Com isso, você não vai conseguir fazer repetição. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é a seguinte. Você tem um programa, por exemplo, eu quero fazer um programa que calcule a média final, por exemplo, de 5 alunos. Tá. Não pense em 5 alunos. Comece pensando somente em 1 aluno. Faça a média de 1 aluno. Se você conseguir fazer a média de 1 aluno, com certeza você vai conseguir fazer a média dos demais, ok? Então, eu vou resolver o exercício dessa forma. Eu vou, primeiramente, calcular a média de 1 aluno e depois eu vou transformar esse programa para 5 alunos, ok? Tá. Vou criar aqui o novo programa, então, uma nova classe. Botão direito, new class, ok? Vou criar aqui, então, um programa, vou chamar de média, ok? Vou chamar de média e vou criar o método main, certo? Tá. Então, é um programa que calcula a média de 1 aluno. Vamos supor que é uma média bem simples. O aluno tem duas notas de prova e eu quero saber a média, ok? Então, eu vou criar aqui uma nota, double N1. Por que N1? Porque a nota é real, ok? Eu vou usar a JoptionPane para estar fazendo a leitura, para ficar mais atraente o programa, ok? JoptionPane, ok? Ponto, show message dialog. Coloca, opa, show input dialog, né? Lembrando que o input aqui é para ler. Show input dialog. Input dialog. E aqui eu coloco a mensagem. Digite a sua primeira nota, ok? Tá, só que lembrando que eu preciso fazer conversão, né? Porque aqui ele lê como texto e eu preciso de real. Então, eu vou pegar double, ponto parse double. E vou ler a primeira nota, ok? Então, igual a gente já fez em outros exercícios. Vou ler a segunda nota do aluno. Vou chamar de N2, ok? Vou chamar de N2. Show input dialog. Digite a sua segunda nota, ok? Beleza. Aí eu vou calcular a média. Igual, eu propus para vocês uma lista com 10 exercícios. É bem parecido. Vou criar aqui uma variável, double mf, de média final, ok? Vou calcular. Então, eu tenho uma soma da primeira nota com uma soma da segunda nota e eu divido por 2, ok? Para calcular a média aritmética, ok? Não é uma média ponderada. Certo. E agora eu mando imprimir a média final. Então, joption pane, ponto show message dialog. Lembra que o primeiro parâmetro é nulo para nós sempre. E aqui eu coloco a sua média é... Aí eu coloco aqui mais mf, beleza? Então, eu fiz um programa que calcula a média para um aluno, ok? Se eu rodar aqui para a gente ver, ó, se eu rodar para a gente ver, vocês vão ver, por exemplo, então, esperar ele rodar. A primeira nota é 5, a segunda nota é 7. Aí, ó, a média sua é 6, ok? Tá. Agora a pergunta é, você consegue fazer para um aluno? Consegui, professor. Então, você consegue fazer para 100 alunos, 1.000 alunos. Então, muitas vezes, a dificuldade que eu encontro, não é que a pessoa não saiba fazer repetição. A pessoa não sabe montar o programa, nem se fosse uma pessoa. Então, isso que você tem que praticar bastante, pessoal. Antes de se preocupar com repetição, você tem que conseguir resolver tudo para um. Um produto, um carro, um cliente, uma média, uma temperatura, resolver tudo para um. Quando estiver bem solidificado isso, aí você pode passar para repetição. Porque repetição é só uma mera formalidade, ok? Tá. Como que eu posso transformar esse programa agora para 5 alunos? Super simples. 5 alunos, como eu sei a quantidade de alunos, poderia ser 5, poderia ser 50, 500, 5.000. Vou fazer com 5, vou fazer até com 3, com menos, só para rodar mais rápido, ok? Mas poderia ser com quantos você quisesse. Ok. Então, eu ensinei para vocês o for. Então, eu vou criar aqui um for. Vou abrir e fechar parênteses. Vou abrir chaves e vou colocar tudo isso aqui dentro das chaves, ó. Tá. Como eu coloquei tudo isso aqui dentro da chave do for, isso quer dizer que isso vai ser realizado diversas vezes. Quantas vezes? Depende agora do seu controle. Ou seja, você vai ter que ter quantos passos você vai fazer, ok? Tá. Como que eu vou fazer aqui? Simples. Eu vou vir aqui e vou colocar um contador. Então, só para mudar, na aula passada eu chamei de conte. Agora eu vou chamar de i, ok? Geralmente eles usam a letra i e j, meio que para... É uma analogia um pouco com a matemática. Porque geralmente em matemática, quando você quer representar repetições, você usa a letra i. Se você se lembrar muito, por exemplo, em matrizes as posições são representadas por i e j, geralmente, ok? Então, eu vou criar uma variável inteira. Eu vou chamar de i. Essa variável i vai ser o meu controle, o meu controlador do laço de repetição. Tá. São três alunos. Eu tenho várias opções. Eu posso começar de zero e até dois. Zero, um e dois. Eu posso começar de um e ir para um, dois e três. Eu posso começar de vinte e três. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, ok? Então, cabe a você definir. Geralmente é mais legal começar do zero ou começar do um, ok? Eu vou começar esse aqui do um. No sentido de ser o primeiro aluno. Geralmente, o pessoal começa do um para ficar mais fácil a analogia, né? Porque senão vai ficar assim. O número vinte e três representa o primeiro aluno? A analogia não fica legal. Agora, se eu colocar um, dois e três, representa primeiro, segundo e terceiro aluno. Fica mais fácil você mentalizar assim, ok? Então, o i começa com um. Enquanto o i for menor, o i for menor, igual a três, ou seja, ele vai poder ser um, dois e três. Então, menor ou igual a três. Ponto e vírgula e mais mais. Ele vai pular de um em um. Pronto, pessoal. Está feito um programa que funciona para cinco mil alunos, ok? Eu fiz com três. Ah, você quer fazer com cinco mil? É só pôr aqui, ó. Menor que cinco mil alunos. Pronto, ó. Mas só para a gente testar. Vamos testar com três alunos. Então, vou pegar aqui, ó. Java Application. Então, o primeiro tirou três e quatro. A média dele deu três e meio. O segundo tirou cinco e seis. Média cinco e meio. O terceiro tirou oito e nove. A média foi oito e meio. Aí, ó. Rodou para três alunos. Então, ele leu seis notas e calculou três médias. Tá. Uma coisa que eu não gostei. Particularmente agora falando. Como é uma repetição, seria legal eu saber de qual aluno eu estou lendo. Se é o aluno um, aluno dois ou aluno três, né? Então, uma coisa ficou meio perdida. Ele falou, dite a nota, dite a nota. Dite a primeira nota, dite a segunda nota. Dite a primeira nota, dite a segunda nota. Tá, mas se tiver mil, você fica meio perdido. Em que aluno será que eu estou? Será que eu estou no quinhentos? Será que eu estou no quinhentos e três? Fica meio perdido. Com três, nem tanto. Outro problema. Toda hora ele fica mostrando assim. Pede a nota, mostra a média. Pede a nota, mostra a média. Não dá para mostrar tudo no final? Dá. Então, vamos dar uma polida nesse programa? Vamos. Mas mostrando para vocês que é super fácil fazer uma repetição. Agora, o que eu vou mostrar é um polimento em cima do programa, ok? Mas isso daí é um assunto para uma próxima aula. Abraços, pessoal. Até a próxima.